Estou sim! É o momento! É para mim! Eu não vi esse anúncio na televisão, não é? Porque esse anúncio surgiu, essa campanha surgiu um bocadinho antes de eu nascer. Há 28 anos, realmente, o país era completamente diferente, não vou falar em 92, era um país completamente diferente. A construção da Vodafone de hoje tem vários espaços. Acho que o 2G ainda está hoje, a rede 2G, eu acho que foi aí a grande diferença, a capacidade das pessoas terem a comunicação móvel. Efetivamente, o país na década de 90 dá um grande salto, acho que nós tivemos aqui um papel importantíssimo nisso. Acho que imprimimos ao país também uma outra capacidade de crescer a uma velocidade completamente diferente. O futuro cria tudo, sem minutos. É inevitável falarmos sobre o 5G quando falamos de futuro. Por isso acho que sim, acho que é impossível olharmos para a frente, quer seja dentro da Vodafone, quer seja fora, sem passar pelo 5G. Pensar na Vodafone como uma marca, uma empresa que mantém as pessoas ligadas é algo que, obviamente, nos deixa orgulhosos todos os dias e é algo que também traz a sua responsabilidade. E eu acho que isso foi muito visível nos últimos tempos, especialmente agora nos últimos meses por causa da pandemia. Temos um papel muito vincado na sociedade e um compromisso também muito presente no nosso dia-a-dia com a comunidade. A Vodafone continua a ligar imensos portugueses e continua a dar esse contributo. Como estamos sempre na frente da tecnologia, acho que conseguimos pôr produtos sempre inovadores e conseguimos efetivamente prender os nossos clientes e dar-lhes a possibilidade de fazer mais e melhor a todos nós, a todos os portugueses. Obrigado. Tchau, tchau.